Olha só, isso aqui é uma mini piscinha de esqui, alguém tentou, mas tá muito fraquinho de neve, não ficou legal Aí tá, tem um, o pessoal pega aqui de cima e desce aqui, mas não, tá muito pouca neve Gente, a altura dessa montanha, tô impressionado, olha só, que coisa maravilhosa, bacana hein, top Vamos lá, GoPro, arretei vídeo, ave maria, tá muito, tá muito, meio mola essa neve, meia seca Deixa eu pegar o cabinho aqui Nossa, eu tô morrendo, tá muito alto viu Top Vai me dar batedeira Mundão aqui, ave Gente, eu tô andando viu, eu tô pegando porque eu tô subindo mesmo, com força Ave, olha só, subindo pra caramba, vocês acham que é fácil né Ave Maria Já tô mais de 40 minutos subindo, olha Muito alto viu, alto mesmo Filmando aqui, vai ser top Valeu galera, curte o vídeo aí Aqui é os verdadeiros óbvios suíços A estação do trem mais alta do mundo fica aí E vou subir mais, vou até o infinito Vamos lá Beleza galerinha, vamos fazer mais uma parcialzinha aqui Hoje eu já tô enjoando de neve né Andar aqui no meio desses Desses pinos aqui Olha só Que lugar bonito né Vou virar pra casa aqui Vai ficar mais chique Um caminhozinho aqui que eu achei Olha só Olha ali que bonito ali ó Um chalézinho Vou tirar uma foto ali Tô com muito equipamento aqui na mão Aí às vezes uma coisa Faz com a outra né Olha só Tirar ali vai ficar bem bonito Olha só Um chalézinho Tão vendo aqui, eu tô filmando Ave Maria Tô morrendo Vamos lá O celular tá acabando a bateria Por isso que essas porcaria de celular Sem bateria conjugada é difícil Aqui assim O pessoal vem andando a pé aqui Vai fazendo Andando lá Vou mostrar aqui que vem Fica legal Tá tolado na neve Nossa Aqui tá fundo aqui Rapaz Vocês acham que não cansa Olha só pra vocês verem Vou filmar Olha Aqui que tá com aquelas É Raquete Olha Eu tô subindo Por isso que eu tô ofegando Tá pesado aqui Olha só Como afunda Olha Pesado mesmo Pra caramba Ai Perigo de torcer O pé que é leve Não tá muito fofinho Olha que bonito Aqui Muito cansado Tem mais Muito alto Quase morrendo já Deixa eu ver se o meu estabilizador Tá ligado Meu GoPro Deu pau Meu Alguém Eu falei Hoje ali Gente Estação de ski Mais alta do mundo Não É estação de trem Viu Só pra corrigir Nossa Nossa Faz uma hora Que eu tô subindo Vou tirar uma foto aqui Que aqui tá Um ângulo muito bonito Dessas árvores aqui Vocês não acham Olha vocês aí Top né Aqui Muito leve Nossa Tá alto aqui Olha só Ave Maria Muito Muito Tá legal Olha aqui Que imagem Bonito Só vou fazer um quadro Muito bacana Aqui Cansa mesmo Não adianta Sou ofegante Olha a montanha Que massa Vou subir em cima Dessa pedra Aqui Pra fazer uma foto Se eu não escorregar Tá bom Nossa Assim Olha só No topo da Europa Ah Magnífico né Quem gosta É um prato cheio Acho que chega de subir Viu Ave Até os burricos Lá em cima Beleza Tchau 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 Obrigado.